Do lado de lá do vidro fica um machão né, tirando com minha cara, me chamando de pau no fuero e a poxa né, tá certo Mas lembre-se, eu moro nessa casa também, viu E eu tava vendo o tutorial no YouTube, como é que abre gaiola de papagaio nildo E eu terminei de ver o vídeo hoje Então pode me xingar, pode falar o que quiser De noite a gente se vê Mimia, Mimia Mimia Aí é foda hein véi, tu é doido véi, pensa num cara perturbado, ninguém também fica é tudão rapaz Tu não sabe que eu tô cansado, tô aqui descansando, tô cansado de fazer nada Oxi, já cansei, comi muito meio dia, já tô cansado de bater a boca Agora só seis horas, oxi A não ser que você vai trazer uma merenda pra mim Fora isso, não me chame não, me deixa quieto, fica Mimia, Mimia Poxa de Mimia, eu vou mudar meu nome Pai, nunca vi cachorro trabalhar, primeira vez na minha vida, ó pra lá rapaz Cachorro trabalhando rapaz Trabalhar porque amar tá difícil Aí você fala, tá não cachorro, tá, pra mim tá Porque quando eu chego pra amar, já tem mais dez na fila esperando pra apongar Nunca é um só, é difícil, só com cachorro de rico Que é só um aí, tchau, some Só pra vender os filhotes Trabalhar porque o Cleitinho tá assim de tua perna Eu que tô sustentando a casa lá Olha que laço do passarinheiro, rapaz Eu pulei, foi de costa Tava aí o peixone do meu primo aqui Falei, olha O primeiro alimento que a gente vê é meu Aí ele falou, não Que da última vez foi seu A gente tirou o para o ímpar e ele ganhou Ele foi o primeiro Quanto faltou pra ser eu E eu ficar sem vermanha hoje Eita, acabou um pouquinho de comida ali Eu vou ou não vou? Quem vai é outro, não eu Vai Vai, vai te embora Viciado no celular, no notebook, no playstation Puxa Falei, meu irmão Não dá atenção não Passa pra comer Você tem que chorar, ruivar, parecendo um lobo Eu prefiro viver na rua Que nem os cachorros virar lata E procurar meu alimento Dá mais vantagem O dono da pessoa fica viciando no celular Aí eu me solto da coleira Cadê que ele liga? Ali chega em casa Guarda a coleira E pensa que nem que um cachorro saiu Melhor pra mim aqui Vai, não olha pra trás Adela Wesley Você tem que fazer esse Eu já quero ir Você tem que fazer isso E você tem que fazer isso Que eu te adoro E você tem que fazer isso E você tem que fazer isso E você tem que fazer isso vai lá, vai lá galego a mesma vontade que eu tenho de pegar essa bolinha eu não tenho, é 50% de 150% de não olha a cara de mal desse gato pode vir pegar a bola, a bola não é sua pega melhor não, você gostou da bolinha? fique pra você você gostou dela, abraçado assim melhor não, fique pra você, não quer mais não vai o coelho, aí tem cara de exterminador do futuro devagar o que? devagar porra devagar nada, devagar devagar, vela da puta, vai te lascar esse aí deve ser novato, nunca trabalhou na moral mesmo, meu irmão pra quem trabalha esse fôlego todo no primeiro dia é novato, bora meu irmão, adiantar aí já pega ali, já volta, já pega outro já volta, já pega outro, já volta bora, bora meu irmão, adiantar logo, tá leve larga de apressamento besta fera, oxe, só pode ser novato né, pra tá nesse fôlego que eu tô do calma, tudo na parte dele devagarzinho a gente chega lá, oxe, sem pressa já vi que esse aqui é tomar o pisão é porque a rainha falou, tem que ser rápido eu gosto de ir no rápido aí sabe ser babaú meu dom, só te contar que tem um cachorro igual esse aqui, da vizinha, igual eu parecido com esse que não é eu tu acredita? porque, meu irmão, é igualzinho a esse viu, ele tem costume de entrar na casa dos outros, fazer a mesma coisa e a vizinha tá reclamando ali, tu acredita? não acredito não, seu mentiroso foi você mesmo aí, viu errei, meu domo, desculpa eu quis ajogar a culpa nos outros, mas eu sou errado mesmo, desculpa fui eu isso contra a minha raça e aí 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 parecendo com os pais com os pais os que? me respeito só foi um, minha filha ou eu que eu falei, eu botei um S no final com o pai e aí eu sei que tu só pega um cheio de ironia pro meu gosto não sabe de nada da minha vida quem mais sabe eu tá aqui sou Fifi rodo tudo isso aqui, rap vi um dia descer lá no beco com um e no outro beco com o outro aí é perigosa filho de tiquim aí ó tiquim, tiquim tira a mão daqui tiquim, tiquim, tiquim